Era um, era dois, era cem Por que ninguém tem pra contar? Parado no meio do mundo Sentir chegar meu momento Olhei pro mundo Não via nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Que me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Legenda Adriana Zanotto